Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando. E você vai saber como foi a audiência pública sobre segurança privada em casas noturnas de Santos e também acompanhar o que rolou nas semanas jurídicas da Unimes e da Exanque. Fique com a gente! No dia 15 de agosto foi promovida na sede da UAB uma audiência pública sobre a segurança privada nas casas noturnas de Santos. Veja como foi o evento. Nós assumimos o sindicato dia 23 de julho agora e isso já era uma pedra de toque da nossa diretoria ter a iniciativa de fomentar o treinamento para todos os empresários do ramo, seja bares, hotéis e restaurantes. E aí infelizmente acabamos tendo essa eventualidade negativa nessa casa noturna ou nesse bar que infelizmente também veio a agravar a situação das casas noturnas também. E o que nós pretendemos é conscientizar o empresário que ele precisa investir em todas as áreas de treinamento seja na segurança, seja na preparação dos seus funcionários, seja no treinamento das pessoas da cozinha como da segurança privada que lá ocupa. E para que essas empresas, esses empresários passem a tratar essa situação como uma situação profissional e deixem de trabalhar de forma amadora na contratação de um funcionário simplesmente porque ele tem um grande porte, ele faz musculação, ele é da luta A ou B ou C. e tratar essa questão como uma situação de profissionalismo, só contratar profissionais habilitados e registrados na Polícia Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente na gestão do presidente Marcos da Costa deu uma relevância muito grande à segurança privada. A história da segurança privada e das violências, seguranças irregulares e clandestinas é muito grande no estado de São Paulo. O que estão fazendo com os nossos jovens em casas noturnas, eu tenho tido conhecimento e tem chegado para mim na UAB em São Paulo, enquanto conselheiro, crianças, jovens deformados, de sugas que tomaram de segurança, que se dizem seguranças e todavia são verdadeiros trogloditas que estão lá para agredir os nossos jovens. Nós precisamos regularizar isso. As casas de Santos, as casas de São Paulo precisam ter segurança privada regulamentada. O vigilante para trabalhar numa casa dessa, ele tem que estar preparado, ele tem que ter o curso para grandes eventos, para que não se tome essas medidas de agressão, não só aos jovens, a todos os frequentadores. A segurança privada é algo muito importante para que tenha o sucesso de um grande evento. tudo pode acontecer. Agora, é importante que a ordem seja próxima disso, é importante que a Polícia Federal fiscalize essas casas irregulares que estão com segurança clandestina. Em São Paulo, com a doutora Bruna, que é a delegada titular da Deirado de São Paulo, nós alcançamos um resultado excelente em combate à segurança clandestina. Primeiro, que a OAB é uma entidade de peso, uma entidade representativa, né? Então, é um fato muito importante, porque daqui nós vamos conseguir tirar projetos de lei, ideias, inovações e vindo como uma OAB, está de parabéns a iniciativa, correto? Para que casos como esse não aconteçam. Então, o que nós esperamos disso aqui? Nós temos aqui várias pessoas envolvidas no cenário da segurança privada, cenário da segurança pública, órgãos municipais que controlam esse tipo de atividade, que é o entretenimento. Porque nós não podemos ter alguém que vai para o entretenimento e daqui a pouco ele volta para casa num caixão. Isso é um absurdo. Então, essa iniciativa é plausível. Nós estamos aqui para debater, trazer ideias que nós já estamos fazendo em outros locais e caminhando. Por isso, vocês da OAB estão de parabéns pelo que estão fazendo. Muita representatividade, desceram pessoas de São Paulo, veio representantes da Federação Nacional, de modo que o resultado, eu acredito que tenha sido muito produtivo. não só o compromisso da parte legislativa, o vereador Sérgio Santana, mas como o próprio presidente do sindicato dos hotéis, que veio e se propôs a divulgar a conscientização, se eu não me engano, ele falou 16 mil associados. Ou seja, a repercussão vai ser muito maior do que a gente esperava. Então, realmente, eu estou muito satisfeito com o resultado da audiência. O vereador Sérgio Santana assinou um termo de compromisso, onde ele vai fazer um projeto na Câmara Municipal para que a casa noturna, para funcionar e ter o alvará de funcionamento, ela tenha que ter, dentre os requisitos, a comprovação que a segurança que lá vai ser oferecida é de uma empresa que tenha autorização da Polícia Federal. Fez isso, matamos a segurança clandestina. Vai ser fácil constatar que ali é uma empresa especializada, tem autorização da Polícia Federal, e os funcionários e os vigilantes que vão trabalhar são pessoas capacitadas. Hoje houve uma conspiração do universo, tinha vários advogados e várias comissões, todos eles foram unânimes em falar que a UAB vai estar junta. Por quê? Porque todos são pais, todos nós temos irmãos, temos familiares, temos filhos, e não dá para um filho nosso sair para ir se divertir e voltar num caixão, porque foi agredido. Já tem a violência pública, que andar na rua já é complicado. Agora, você vai para uma casa noturna, dentro da casa noturna, e também ser assassinado por quem deveria garantir sua segurança, não creio que vai mais acontecer esses santos com seguranças quando a lei for promulgada ou sancionada. Por quê? Porque vão ser seguranças que tenham o mínimo de capacidade para entender que uma discussão não pode levar a um homicídio. O curso de Direito da Unimes promoveu de 13 a 17 de agosto a Semana Jurídica com diversos temas e várias palestras. Um dos temas mais debatidos foram as fake news. Acompanhe agora detalhes desse evento. A ideia é justamente os alunos, os alunos que têm esse poder de influenciar as pessoas, eles são as pessoas que influenciam. E nós vamos alertá-los para o perigo das notícias falsas, que é a fake news. Existem diversas formas, existem pessoas que ganham dinheiro com a fake news, que eles utilizam de sites clonados para noticiar, passar informações erradas e provocar o clique. Então, o objetivo dessa palestra é justamente isso, é sensibilizar o aluno. Nós vamos mostrar o risco que existe da informação incorreta. Nós já tivemos, inclusive, na nossa região, uma morte de uma inocente, que ela foi linchada. Na Índia, nós tivemos vários casos. Nós temos artistas, autoridades, pessoas que têm a sua imagem manchada por N motivos, né? Alguns motivos pessoais, outros financeiros e uma série de problemas. Então, o aluno, que é esse agente multiplicador, ele vai entender como é que funciona. Existem agências de checagem, né? Onde jornalistas profissionais fazem essa verificação. E tem os sites. Nós temos o Google Acadêmico, nós temos o próprio Google, temos o Yahoo, temos séries de sites. E eu demonstro aos alunos como prevenir. Primeira coisa é desconfiar. A pessoa tem que entender que quando chega uma notícia, principalmente o grande perigo é o WhatsApp hoje, né? Porque as pessoas repassam sem ler. Ler a headline, né? Aquela título chamativo, e não ler todo o conteúdo. E aí acaba repassando uma informação errônea. Às vezes com a intenção positiva. A pessoa recebe uma informação, está ocorrendo determinado evento, ah, vou repassar rapidamente. Então, fica aquela ânsia de repassar. E ela não tem que ter essa ânsia. Ela tem que fazer uma verificação, se perguntar, quem que mandou isso, né? O que ele está querendo dizer? Quais são as dúvidas, né? Quer dizer, tem que ter... Que dúvida tem? Por que ele está mandando isso? A quem interessa essa notícia? Então, tem que criar essenso crítico. Até onde eu posso repassar uma informação que pode ser falsa. Então, a notícia falsa é repassada mais por pessoas do que os próprios robôs que existem na internet, né? Hoje, existem pesquisas, estudos nesse sentido. Os robôs repassam tanto a verdadeira como a falsa. As pessoas repassam mais as falsas, porque elas são mais chamativas. A pessoa tem que perceber que ela pode estar sendo usada. Quando ela se conscientiza que ela está sendo usada, porque alguns grupos que existem no Brasil e em outros países criam páginas, clones ou páginas de notícias falsas para provocar os cliques. Com o clique, ele vai ganhar alguma coisa com isso. Então, parar e pensar. Escuta, eu vou ser usado, vou ser usado com massa de manobra, vou ser feito uma nada. Eu vou fazer com que as pessoas transmitam uma informação errada e alguém está ganhando com isso. ou ganhando ideologicamente ou ganhando financeiramente. Então, a pessoa tem que conscientizar. Não é só repassar. Tem que analisar e criar esse senso crítico, como eu falei anteriormente. O aluno, às vezes, vê um próprio assunto, que nem ontem foi de criminologia, num ângulo diferente, né? Feito por um outro professor, num outro contexto. E aí ele adquire mais conhecimento, amplia a sua visão sobre o assunto. Bem, a nossa ideia sempre foi, na semana jurídica, estabelecer assim um contato entre o curso de Direito e a sociedade. Ela tem data em mês de agosto, que é o mês em que os cursos jurídicos chegaram ao Brasil, com a Universidade de São Paulo e a de Olinda. Então, essa é a finalidade. Neste ano, nós pensamos em trabalhar alguns temas que estão mais em voga. Por exemplo, o novo Código de Processo Civil, a criminologia, as fake news. Então, nós fizemos um leque de temas e a finalidade foi levar esses temas à comunidade jurídica, demonstrando que a ciência jurídica, ainda que corra atrás dos fatos, atualmente ela está se repensando, está se modernizando. Então, esta foi a finalidade da semana jurídica, mostrar que o direito está atento às mudanças da sociedade. É um evento aberto à sociedade. Aos que são alunos de direito, nós vamos conceder um certificado de participação e, assim como há muitos anos a Unimes faz, dedicou seus esforços para este evento. A nossa preocupação, quando se falava da fake news, está em dados que nós obtivemos, de que uma mentira vinculada numa rede social, ela circula muito mais rápido do que uma verdade, inexplicavelmente. E isto é captado pelas pessoas que gerenciam, trabalham junto dessas redes sociais e desta fonte de comunicação. Logo, a finalidade da palestra é alertar aos alunos de direito, alertar à comunidade de modo geral, que tenham cuidado e precaução quando têm contato com essas notícias. Procurem a fonte. Então, o professor Gaitano, num trabalho maravilhoso que ele desenvolveu, ele fez um estudo muito aprofundado sobre isso, montou essa palestra, que foi exposta duas vezes na semana jurídica, na abertura e agora no encerramento, dada a importância de que a sociedade tenha esse conhecimento, principalmente no ano eleitoral, porque com certeza as redes sociais serão usadas para veicularem verdades. O presidente da UAB Santos foi convidado a participar de um tradicional evento, um almoço do Rotary Clube de Santos, que aconteceu no dia 15 de agosto. O doutor Luiz Fernando falou sobre o tema avaliação do Poder Judiciário e tirou dúvidas dos diversos convidados que estavam no evento. Acompanhe com a gente. É muito importante, porque o Rotary tem uma formação, todos nós somos convidados para o nosso trabalho. A justiça é importantíssima para a gente, faz parte do nosso dia a dia, mesmo quem não é advogado. Eu acho que isso ajuda muito tantos empresários, médicos, e acho que foi muito esclarecedor, ajudou bastante a gente. Acho muito positiva a palestra, gostei muito da palestra do presidente, justamente porque quebra alguns paradigmas. Acho que hoje a gente tem que discutir o Poder Judiciário justamente para quebrar algumas ideias antigas, de que o Judiciário é fechado, o Poder Judiciário é um poder à parte. E acho que a palestra dele demonstrou isso, inclusive com a participação dos presentes, demonstrou que, na verdade, o Poder Judiciário está atuando para prestar um melhor serviço para a comunidade. Você tem diversas políticas, hoje, do tribunal, que visam justamente a prestação do serviço jurisdicional, o processo digital, o mandado de levantamento eletrônico e até mesmo o portal da transparência, que dá transparência para a remuneração, para os gastos do Poder Judiciário e essa transparência é que vai dar legitimidade para o poder. Então, acho que a palestra do presidente foi muito boa nesse sentido, de esclarecimento, de quebrar alguns paradigmas e mostrar que o Poder Judiciário está a serviço da comunidade, principalmente aqui da região. Foi gratificante ver ao Rotary Club de Santos uma casa de servir o bem, de fazer o bem às pessoas e ter uma seleta plateia nos assistindo. Tivemos advogados, empresários, até juiz presente, para tratar um tema tão importante para a sociedade que é a avaliação do Poder Judiciário sob a ótica do advogado. Então, tratamos da credibilidade do Poder Judiciário, da transparência do Poder Judiciário e também do ativismo judiciário. Todos os sistemas foram tratados de uma forma bem objetiva para trazer ao público, de uma forma geral, o quão importante é termos um Poder Judiciário altivo e independente e quais as consequências desse Poder Judiciário causam para a sociedade quando ele pratica o ativismo judiciário. A Exanque Santos promoveu entre os dias 27 a 31 de agosto a tradicional Semana Jurídica. O evento foi voltado para estudantes de direitos e profissionais da área e teve diversos temas e várias palestras. Acompanhe com a gente na matéria. O mês de agosto é conhecido como o mês do advogado. Por que razão? Porque em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I, querendo aparelhar o início do nosso país, que estava começando a nascer, ele fundou no país dois cursos de direito. Um em Olinda e outro aqui em São Paulo. Então, a partir daí, nós começamos a instituir no país o mês de agosto, por causa do 11 de agosto, o mês do advogado. E todas as instituições jurídicas, OAB, faculdades, universidades, Poder Judiciário, Ministério Público, em geral, comemoram este mês com eventos desse tipo aqui. Nós aqui da Exanque, tradicionalmente fazemos isso na última semana de agosto, sempre, e trazemos sempre temas atuais. Por exemplo, este ano, nós estamos privilegiando a parte trabalhista. Por quê? O direito do trabalho, porque ele vem sofrendo, desde o final do ano passado, substanciais mudanças na legislação da Série T. Mas não tem apenas direito do trabalho, nós temos direito de família, um grande doutrinador, Flávio Tartucci, estará conosco na quarta-feira, pela manhã, dia 29, falando sobre direito de família e apresentando seu mais novo livro. O ex-ministro aposentado do TST, o Luiz Carlos Godoy, que é professor também, estará na quarta-feira falando sobre também um outro tema trabalhista. Amanhã, na terça-feira, o desembargador do Estado de São Paulo, o Eduardo Siqueira, vai falar sobre a questão do direito do consumidor. E na sexta-feira, na quinta-feira, a gente vai ter um painel de professores, falando de trajetória pessoal, de cada um, profissional. E na sexta-feira, encerrando, o doutor Horace Paiva Martins, que é o subprocurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público, vai encerrar falando sobre improbidade administrativa, a questão da corrupção no país, que está super em moda também. De modo que a pretensão da Exanque é, através deste evento, proporcionar, não apenas aos nossos alunos, mas à comunidade jurídica em geral. Isso é um evento público. É o momento que a escola, a instituição, ela abre suas portas para a comunidade, para que ela se aproveite do saber desses nossos palestrantes, que são muito bons. Os temas propostos na semana jurídica, eles são tidos como extracurriculares, ou seja, eles agregam. Não é aquilo que eles aprendem na sala de aula. De modo que é muito importante para a educação, e não deixa de ser festivo. Você está vendo aqui atrás de mim, esse nosso anfiteatro, absolutamente repleto. nós temos hoje aqui, não apenas nossos alunos da manhã e da noite, mas também público externo, o que muito nos honra. Então, é a oportunidade que a nossa escola, a nossa instituição, a Exanque, sendo uma instituição líder na aprovação do exame de ordem, temos aqui o apoio institucional da UAB conosco, abre suas portas publicamente para a gente poder mostrar para a sociedade aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa educação jurídica de qualidade. A ideia do tema que nós trouxemos, eu e o professor Léo, que também ministra a aula de trabalho e processo de trabalho aqui na faculdade no período da manhã, por conta da alteração legislativa recente, os impactos dessa alteração no cenário, é uma palestra de importância para todos os atores, a própria comunidade jurídica, os advogados que militam na área, as partes que eventualmente possuam um processo na justiça do trabalho, então o tema foi escolhido a dedo, justamente por conta da alteração, como forma de realmente trazer o cenário atual no mundo do direito do trabalho para a semana jurídica. Hoje, nós temos uma série de ações no Supremo Tribunal Federal que nem mesmo foram julgadas, então, assim, é realmente um cenário bastante inseguro, os sites de notícias especializadas dão conta de que uma semana tem uma decisão de um jeito, outra de outro modelo, a medida provisória que resolvia algumas questões perdeu a vigência em abril desse ano, então nós temos também esse vácuo da medida provisória, então, de fato, é um cenário, nós viemos falar sobre segurança jurídica num cenário de insegurança. É uma alegria para a gente, essa semana ela é pensada com muito carinho para que, de fato, a gente consiga produzir conhecimento, levar um conhecimento de forma acessível, especialmente, porque tem alunos do primeiro ano que são alunos que ainda não tiveram nem mesmo contato com a matéria, então, a linguagem da palestra é uma linguagem bem acessível para que esses alunos tenham interesse e entendam, desde logo, a importância da atualização no mundo do direito. Quando a gente fala de reforma trabalhista, nós estamos falando basicamente da lei mais impactante desde a CLT, praticamente. Uma série de dispositivos e que, de certa forma, isso eu vou tentar passar na palestra, esta insegurança foi muito mais social do que jurídica, muito em razão de desinformação e muito em razão de nós lidarmos com o novo. O novo assusta sempre. É gratificante em ver a casa completamente lotada, realmente, os alunos, não só da Exanque, mas de todas as faculdades da Baixada, prestigiando, e isso significa que o estudante de direito é, sim, preocupado com temas atuais, sociais, e querem entender e discutir, querem manter-se atualizados como, efetivamente, operadores do direito. A Faculdade de Direito Exanque de Santos, ela tem uma tradição realmente da busca do aluno em buscar aperfeiçoamentos. O aluno da casa, da Exanque, ele é realmente um aluno diferenciado nessa vontade de buscar informações, e a semana jurídica é uma ótima oportunidade, diante dos grandes nomes que a casa traz para palestrar os nossos estudantes. A Exanque, ela se preocupa justamente em pegar um palestrante de cada área, então nós vamos ter hoje o direito do trabalho, vamos ter a parte do direito civil, do direito criminal, então é realmente uma semana muito completa e reestruturar realmente a advocacia criminal e por que não dizer resgatar, né, aqueles valores essenciais em busca da construção do Estado Democrático de Direito. Nós estamos estudando para o início do ano que vem, em 2019, trazer um grande evento com grandes nomes realmente da área do direito penal e processual penal para a nossa cidade, inclusive de Santos. Vamos usar Santos como celeiro e berço desse grande evento da Anacrim. O CONAT é o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista que juntamente com o ELAT, o Encontro Latino-Americano dos Advogados Trabalhistas, será realizado em Santos, no Mendes Convention Center, de 10 a 12 de outubro. Verão palestrantes tanto do TST, palestrantes a nível internacional nacional da América Latina, nós temos o site www.conatsantos.com.br e lá você pode fazer a sua inscrição, tanto para o Congresso, que teremos, além das palestras do Congresso, também teremos oficinas com palestrantes aqui da nossa cidade. Esse evento é realizado pela BRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e da ATS, Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região. Temos o apoio da OAB São Paulo, OAB Santos e do Instituto do Advogado e da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo também. É sempre importante a comemoração da criação dos cursos jurídicos. Esse ano fazemos 190 anos da criação dos cursos jurídicos e é uma tradição as faculdades da região fazerem as suas respectivas semanas jurídicas. E nós não poderemos deixar de prestigiar a ESANC, que é uma faculdade nova que vem tendo bons resultados, excelentes resultados nos exames de ordem e tem o selo do OAB Recomenda. Então, a participação institucional da OAB Santos se faz importante até porque temos muitos advogados presentes prestigiando o evento e professores da casa que também são advogados e até membros de comissões da OAB Santos. Então, é importante essa troca de sinergia, esse apoio de via dupla tanto da instituição OAB para a ESANC como de volta também. No dia 19 de setembro acontece a palestra Métodos de Estudo para o Exame da Ordem. O evento acontece às 19h30 na Casa da Advocacia da Cidadania 1. Para maiores informações acesse o nosso site www.absantos.org.br ou também pelo nosso aplicativo. O programa Bem Destaque fica por aqui. Para continuar com a gente, acompanhe as nossas redes sociais e também a nossa página no YouTube. Eu espero você terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos às 15h. Até lá! A OAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, OAB Santos!